Música Boa noite! Novo capítulo, educador físico protocola denúncia no Ministério Público contra vereador Vitor Porto. Vereadores de Patos de Minas aprovam projetos de lei que permite a escolha do próprio salário. Patos de Minas confirma mais 12 casos da Covid-19. Não há nenhum patense em leitos de UTI. O homem morre durante acidente de trabalho em marcenaria no bairro Várzea. Chega ao quinto dia buscas por homem que desapareceu enquanto ia para a casa do filho. Propriedade rural é furtada oito vezes. Polícia procura pelos criminosos. Colete de agente de endemias é furtado em Patos de Minas. Evento da Polícia Militar discute criminalidade na zona rural. Supremo Tribunal Federal decide por mudança na lei Maria da Penha. Esgoto volta a ser descartado em Lagoa, no bairro Coração Eucarístico. Você vai ver que o preço da cerveja vai ficar mais caro por consequência da guerra na Ucrânia. Outro impacto que vai ser sentido será no preço do café. E mais! O Diângulo da Sorte entrega prêmio para sortudo do bairro Jardim Recanto, em Patos de Minas. Patense pode ser escalado para reality show. Novo capítulo. Educador físico protocola denúncia contra vereador Vitor Porto no Ministério Público. Ainda hoje tem análise da notícia. O NTV News começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que um grave acidente de trabalho tirou a vida de um homem de 51 anos na manhã desta quarta-feira em Patos de Minas. Perdão, desta quinta-feira em Patos de Minas. O acidente aconteceu em uma marcenaria com uma máquina de moldar móveis. Muito triste essa notícia que a gente tem que dar. Essa vítima estava trabalhando quando tudo aconteceu. Esse acidente de trabalho aconteceu aqui na rua Duque de Caixias, no bairro Várzea, em Patos de Minas. A vítima foi identificada como Nelson Vicente Alves. Ele tem 51 anos e há 33 anos, grande parte da vida dele, trabalha nessa empresa de marcenaria aqui do bairro Várzea. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, com as pessoas que trabalhavam com ele, ele chegou pela manhã, num dia normal de trabalho, começou o trabalho dele nessa peça que você acompanha nas imagens. Essa peça de madeira para a fabricação de um móvel. E aí ele começou usando o equipamento de proteção individual, o EPI, que é uma máscara, né? Que coloca no rosto. E esse torno teria se desprendido, essa peça teria se desprendido do torno e acertado, então, o rosto e o pescoço dele. Infelizmente, ele faleceu no local. A perícia da Polícia Civil veio até aqui para fazer os trabalhos técnicos. Depois exames vão ser feitos que vão comprovar a causa da morte. E o que mais chama a atenção é a consternação das pessoas em volta aqui. Para você ter noção, era o funcionário mais antigo aqui da empresa, era querido por todos e tinha muita experiência no que fazia. Segundo os donos da empresa, muitas pessoas vinham até a empresa para procurar pelo serviço dele, porque era um cara talentoso, tinha muitas ideias e, então, isso deixou muitas pessoas tristes com a situação. A gente acompanhou o trabalho aqui no local, inclusive, da retirada do corpo e o boletim de ocorrência que também foi feito pela Polícia Militar. Continua desaparecido o idoso José Carlos Pires, de 62 anos. Ele saiu de casa no sábado, dia 19, por volta das 4 horas da tarde e não teria chegado ao destino final, que seria a casa do filho, em Lagoa Formosa. A família está desesperada à procura do homem. As buscas hoje chegaram ao quinto dia e familiares ainda não receberam informações que levem ao verdadeiro paradeiro de José. Segundo as informações da própria família, José tem Alzheimer e diabetes, inclusive faz o uso de insulina e mora em Carmo do Paranaiba. Ele saiu de casa a pé, sentindo a Fazenda Almas, e teria dito que iria para a casa do filho, em Lagoa Formosa. Só que o homem não chegou ao local. Então, José Carlos foi visto, por último, usando uma camisa verde, calça branca, chinelo e segurava uma garrafa de café. Qualquer informação pode ser repassada para o número que está na sua tela. DDD 34 992014431 e falar com Marcos Pires. Pela oitava vez, uma propriedade rural na região de Lobeira, em Presidente Olegário, foi alvo de bandidos. Dessa vez, o crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira. Revoltados com tantas invasões, os responsáveis pela propriedade instalaram câmeras, grades nas portas e janelas, além de choque elétrico. Mas essas medidas não foram suficientes para barrarem as ações dos criminosos. Os quatro bandidos usaram lanterna e até pé de cabra para arrombarem a residência, que estava sozinha no momento. Eles quebraram porta e janela da casa, danificaram o telhado e o chiqueiro, e causaram vários outros prejuízos. As imagens mostram a quadrilha com camisetas amarradas nos rostos. Além da janela, porta e telhado, os ladrões arrebentaram a teia do chiqueiro, foram furtados um botijão de gás, seis porcos, sendo três menores e três maiores, um revólver de vacinação de gado e um cortador de grama. Pelas imagens, é possível perceber que um deles, inclusive, está com o braço quebrado, aumentando as chances de identificação. Ninguém ainda foi preso. E olha só, na volta, a gente vai te mostrar um evento que foi realizado na manhã dessa quinta-feira da Polícia Militar, que discutiu sobre a criminalidade na zona rural. E você vai ver também que Supremo Tribunal Federal decide pôr mudança na Lei Maria da Penha. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação. Apoio cultural. Se você, assim como eu, gosta de conforto, praticidade, segurança e agilidade, tudo em um só lugar, baixe agora o carro por aplicativo, o carrinho, que já está disponível na sua loja de aplicativos. O meu já chegou. E se você também gosta de cupom de desconto, pega esses dois aí, o primeiro, para a sua primeira corrida, volte carrinho, utilize ele e ganhe 15% de desconto. E agora, para dar sequência e finalizar as suas viagens aqui no carrinho, use agora o cupom NTV5 e garanta 5% de desconto em todas as suas corridas. Eu vou de carrinho, vá de carrinho também em todos os momentos do seu dia. Sabe qual é a diferença entre ter uma pós-graduação do Unipam e não ter? É simples. Sem ela, você é o Rogério. Com ela, você é o Rogério. Entendeu? Não seja mais um no mercado. Seja um especialista. Faça uma pós-graduação no Unipam. Informe-se em 0800 940 40 06. Pós-graduação Unipam. Você é o especialista. Cooperado Cicobi Credicopa. Sabia que pequenos gestos podem mudar vidas? A cada boleto pago pelo aplicativo Cicobi ou Internet Banking, o Cicobi Credicopa doa 5 centavos a instituições filantrópicas. Além de ajudar o próximo, você terá 20 centavos de volta em cada boleto pago. É simples. O Cicobi Credicopa doa 5 centavos às instituições a cada boleto pago pelo aplicativo Cicobi ou Internet Banking. Cicobi Credicopa. Mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Olá. Aqui é o Gui Boaventura. E tenho um recado especial para você. Que tal receber a minha visita aí na sua casa e ainda ganhar uma cesta recheada de produtos Copatos? A promoção Copatos Visita Sua Casa está de volta. Veja como é fácil participar. Responda pelo WhatsApp 999474515. Qual é a marca que te dá uma cesta recheada com deliciosos produtos? Pronto. Agora é só torcer para que eu bata aí na sua porta. Copatos. Sempre presente. Cicobi Credicopa. Mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Foi realizado na manhã desta quinta-feira um seminário para falar sobre a segurança na zona rural de Patos de Minas. Esse seminário contou com palestras da Polícia Militar de Minas Gerais e também com a participação da Polícia Militar do Estado de Goiás. No evento, a polícia discutiu estratégias para combater a criminalidade no meio rural. O evento que tratou sobre segurança pública é um dos mais importantes da região. Isso porque o foco da polícia são em ações que melhorem a sensação de segurança do homem do campo. Contou com a participação de vários, na verdade, grandes produtores rurais da nossa região, para discutir estratégias mais eficazes no combate à criminalidade no meio rural. Contou, inclusive, com a participação da Polícia Militar do Estado de Goiás. E, segundo a polícia, essa parceria é muito importante porque Minas Gerais faz divisa com o Estado de Goiás e naquela região há grandes fazendas, grandes produtores rurais que necessitam do apoio da polícia para trazer uma melhor sensação de segurança. A Polícia Mineira tem demonstrado um alto grau de qualificação e profissionalização no que tange aos quesitos tecnológicos. Eu realmente fiquei impressionado com a qualificação profissional e os recursos que a Polícia Mineira apresentou aqui nesse imposto. Porém, a Polícia de Goiás foca hoje na aproximação do policial militar ao homem do campo. Então, hoje, as ações policiais no combate à criminalidade no campo são centralizadas em um único batalhão. Então, esse batalhão dispõe hoje de cerca de 100 viaturas, 250 homens e 1 milhão de reais mensais para serem aplicados em horas extras aos policiais militares que trabalham no campo, especificamente. E o que o nosso trabalho é? Não só combater o crime, assim também como aproximar o produtor rural do homem do campo, através do nosso programa, da Patrulha Rural Geo Referenciada. Então, nós cadastramos as propriedades, traçamos rotas em que minimiza o tempo de resposta no atendimento de ocorrências e também organizamos os policiamentos, de forma a que todas as propriedades rurais sejam atendidas de forma indistintas. Bem como esses produtores rurais, à medida que eles são cadastrados, eles são inseridos em grupos de comunicação, seja ele Telegram, WhatsApp, entre outros. E a partir daí o produtor se sente mais à vontade para comunicar com o policial militar, para receber informações, orientações e para nos repassar também informações, promovendo, assim, uma rede integrada de segurança no campo. A segurança pública em Minas, e aí digo especificamente da atuação da polícia militar, ela chegou em um momento que ela precisa melhorar o seu trabalho, ao seu plano de trabalho, usando por base a tecnologia. Aquilo que nós podíamos melhorar com o que a gente já tem hoje, já foi feito. E nós queremos continuar produzindo serviços de qualidade para a população, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. O uso de câmeras com identificação de placa, identificação facial, ela é o futuro da segurança pública no mundo. Vários países já adotam esse tipo de mecanismo e nós estamos aqui em Minas Gerais começando a buscar essa ferramenta para que nós possamos continuar dando boas respostas no espaço de segurança pública para a população menina. De acordo com o José Carlos e o Marcos, que são produtores rurais de grãos na região de patrocínio Cro-Mandel, as estratégias da polícia no combate à criminalidade no meio rural têm funcionado. Nós nos preocupamos com o nosso patrimônio, mas também nos preocupamos com os nossos trabalhadores. E até eu me ofereci para dar esse testemunho em respeito à polícia de patrocínio, que tem feito um excelente trabalho e nós nos sentimos seguros. E acho que isso aí deve ser divulgado e transferido para o resto do Estado. Eu já conheço um bocado do serviço da Polícia Militar, me patrocínio, tenho acompanhado o trabalho deles com essas câmeras, com esse monitoramento. Eu acho muito válido o investimento que eles estão fazendo e eu acho que tem muito para dar certo. Minas Gerais é referência no assunto segurança pública, com ações mais resolutivas no combate ao crime organizado. A intenção do seminário também é trocar experiências entre os dois estados para que a polícia saiba como agir em casos mais delicados de crimes. Estar em contato com as polícias militares, que são vizinhas, Goiás, São Paulo, aqui ainda na região do Triângulo até o Mato Grosso do Sul, é importante para que nós possamos trocar informações e experiências. Muitas vezes o que é feito em outro estado pode nos ajudar também a fazer aqui em Minas e principalmente num universo que hoje é sem fronteiras, sem divisas, nós não podemos ficar encastelados só no nosso estado. Nós temos que estar o tempo todo trocando informações, porque o criminoso que atua em Minas pode ser de Goiás e vice-versa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que é válida a mudança promovida na Lei de Maria da Penha em 2019, que permitiu que a polícia, no contexto de violência doméstica, afaste o suposto agressor da casa ou do local de convivência com a vítima quando houver risco à integridade física ou à vida da mulher. Os agentes estão autorizados a agir quando o município onde ocorrer a situação não é sede de comarca ou quando não houver delegado de plantão. O Plenário do Supremo julgou o caso nesta quarta-feira a partir de uma ação proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros contra a alteração legislativa feita na Lei Maria da Penha. Aqui em Minas Gerais, os números de serviços especializados mostram a escalada de violência doméstica e, por isso, mesmo a necessidade de ampliação das políticas públicas para romper esse ciclo perverso. 181 é o número de telefone que vem contribuindo para a segurança das mulheres em situação de risco. O serviço foi ampliado há um ano, aumentando os esforços para resguardá-las contra a violência. Todas as forças de segurança de Minas Gerais já têm estruturas, pessoal e equipamento especializado no combate à violência doméstica. Cito como exemplo as delegacias da mulher, a patrulha da prevenção à violência doméstica, as visitas tranquilizadoras que a Polícia Militar, por exemplo, faz. O aumento do alcance do disco e denúncia forma uma rede maior de proteção para as vítimas, o que é traduzido em números relevantes. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, no primeiro ano de criação do serviço, houve registro só em Minas Gerais de 1.161 denúncias de violência doméstica contra a mulher. Em Belo Horizonte, foram 239. Comparando os meses de janeiro e fevereiro de 2021 com o mesmo período deste ano, é significativo o crescimento das denúncias. No Estado, houve 35 denúncias no período. Neste ano, pulou para 219. Em BH, nos dois primeiros meses de 2021, foram 7. Enquanto neste ano, nos meses de janeiro e fevereiro, registraram-se 37. A palestrante Daniela Chanem foi vítima de violência e é idealizadora do projeto Eu Disse Não. Ela ressalta a importância da extensão desse canal. A gente sabe que 32% só das mulheres que sofreram a violência doméstica, elas seguem o caminho da denúncia formal contra o agressor. E muitas vezes isso acontece por causa da burocracia que se envolve, no caso, uma denúncia. A mulher, ela precisa ter emitida a medida protetiva em até 48 horas. Só que alguns juízes, até hoje, eles não dão essa medida sem antes verificar as provas, se as provas são suficientes, sendo que isso só deveria ser observado no processo de ação penal. O Disque Denúncia Unificado, o DDU, existe há mais de uma década e sempre atendeu denúncias de violência contra a mulher, porém não tinha uma sessão própria no sistema. Os analistas do serviço perceberam a importância de criar a sessão Violência Doméstica contra a Mulher, para o crime ser registrado e combatido de forma mais eficaz, o que aconteceu em janeiro de 2021. Você pode ter uma lesão corporal, que acontece por duas pessoas brigando na rua, que nem se conhecem, ou pode ser uma lesão corporal cometida dentro de uma relação, por exemplo, conjugal, em um ambiente doméstico, entre homem e mulher, que vai ser caracterizado como violência doméstica. A pandemia da Covid-19 obrigou muitas vítimas a se confinarem com seus agressores, o que aumentou os índices de violência. Outra consequência da situação foi a identificação de novas formas de agressão, o que também contribuiu para o aumento no número de casos. O isolamento social, sem dúvida alguma, ele aumentou o convívio. E com o aumento do convívio, aumentou também as tensões dentro de casa. Mesmo que não exista a violência física, mas que exista a violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, ela precisa pedir ajuda, e ela precisa romper com esse ciclo através da denúncia. O DDU é marcado pelo sigilo. Aquela pessoa que fazia denúncia no DDU, no 181, o sigilo dela é completamente preservado. Então, se você puder, denuncie 181 ou também através do 190. A gente muda de assunto agora e te mostra que foi aberta nesta quinta-feira a consulta ao lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física neste mês de março. De acordo com a Receita Federal, mais de 200 mil pessoas que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 210 milhões na próxima semana. Para fazer a consulta, os contribuintes devem acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar em contato no Centro Virtual de Atendimento, o ICAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar a declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E olha só, a guerra na Ucrânia já elevou o preço dos pães, do combustível e das carnes no Brasil. E a sucessão de altas não deve parar por aí, viu? A cerveja, que já sofreu com a inflação de quase 8,4% no acumulado dos últimos 12 meses, considerando fevereiro, deve ficar ainda mais cara no futuro próximo. A previsão é da própria indústria cervejeira, que depende de insumos importados, além de absorver altas internas, como dos fretes. O superintendente do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, que representa as maiores fabricantes do país, afirma que cada empresa deve definir os parâmetros e o momento do reajuste. A Ambev, por essa vez, adota a estratégia que permite antecipar o preço dos commodities em um ano, reduzindo então o efeito das altas do mercado internacional sobre a produção. A indústria brasileira importa cerca de 70% do malte utilizado nas cervejas. A maior parte vem das parceiras do Mercosul, mas a queda da oferta de trigo, cevada e malte da Rússia e da Ucrânia, algumas das principais produtoras mundiais, pressionam também os preços na América Latina. E olha, todo dia a reclamação é a mesma. Os preços estão cada vez mais altos. Até o tradicional cafezinho agora pesa no bolso. Mas, de acordo com os produtores de café do Sul de Minas, o preço do atual produto pode não estar vinculado às crises internacionais, mas sim às especulações. As cotações do café arábica vêm oscilando nos últimos dias. Sílvio é agricultor e exportador de café e, segundo ele, devido à alta volatilidade das cotações dos contratos futuros e da moeda norte-americana. O café estava em torno de 2.000, 2.100 a saca. Eu falei assim, venda o café, porque o dólar está embaixo, dado esse efeito da Selic, e a pessoa, com a saca de café, vai conseguir de 400 a 500 dólares. Isso é histórico, porque desde 1967 até hoje, o café sai de 90 a 120 dólares. É o maior pico do café. Então, é aquele detalhe que eu sempre falo para os agricultores, realiza o lucro. Ele ainda explica que as cotações dos contratos futuros do café negociados na Bolsa de Nova York seguem influenciadas pelos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e por fatores técnicos. O pessoal está falando muito em questão do adubo. Essa safra, o adubo já foi comprado no ano passado. A safra que vem aí, o adubo já está comprado. A safra vindouro. Então, esse impacto da guerra, o que a gente vê que tem muita especulação. O próximo adubo vai ser para a safra de 2023, 2024. Para essa safra de 2022, 2023, esse adubo já foi comprado. O que eu estou tentando te dizer, tanto para o adubo, quanto para os preços internos, existe muita especulação, porque o nosso vetor de inflação inercial, ele é grande. Então, as pessoas aproveitam. Não teria essa necessidade. Ainda hoje, Triângulo da Sorte faz mais um ganhador em Patos de Minas. E você vai ver que Patense pode ser escalado para participar de reality show internacional. O Triângulo da Sorte fez mais uma sortuda em Patos de Minas. Dessa vez, a sorte sorriu para uma moradora do bairro Jardim Recanto. E a vencedora do quarto prêmio do Triângulo da Sorte do dia 20 de março é de Patos de Minas. Maria Terezinha Fernandes Pereira ganhou um Fiat Argo zero quilômetro, uma moto Honda Bros 160 cilindradas e a quantia de 30 mil reais. A sorte sorriu para Maria Terezinha. E o prêmio já tem destino certo, pois ela irá reformar o telhado da casa em que reside no bairro Jardim Recanto. Vem boa hora, vem boa hora e eu precisando mesmo. Porque eu estava juntando, querendo juntar um dininho para arrumar essa casa que não está dando conta. E agora, Deus abençoou, o Triângulo da Sorte está me ajudando. Graças a Deus. Viu, gente? É muito bom. Todo mundo tem que confiar, os vizinhos têm que confiar e comprar. Sabe? Porque é bom demais dar conta. E a Maria Terezinha, que arrancou risos da equipe do Triângulo da Sorte e de toda a vizinhança com carisma imenso, não tem medo de contar o segredo para ser soteada. Porque eu comprei semana passada, semana retrasada. Eu comprei e mandei a moça tirar, né? Falei, tira para mim, para mim. Ela tirou. Aí eu falei, mãe, quando foi sexta-feira eu voltei lá de novo. Falei para ela assim, gente, meu coração falou assim, você que mesmo tira, você que vai tirar. E tirei. E tirei, falei, eu quero esse aqui do meio. Tirei. E foi premiado, graças a Deus. E ganhei. É. Sabe? Está bom demais, gente. O povo tem que confiar mesmo e comprar. E um dos vencedores do Giro da Sorte também é de Patos de Minas. Hudson Luiz dos Santos foi um dos recebedores da quantia de mil reais. E não para por aí, pois a Suzy tem um recado sobre o sorteio do dia 27 de março. E nós queremos falar para você, é você mesmo, que mora aqui na cidade de Patos de Minas, que está assistindo a NTV. Compre o seu Triângulo da Sorte. Neste próximo domingo, dia 27, tem uma premiação toda em dinheiro. Primeiro prêmio 10 mil, segundo prêmio mais 10 mil reais, terceiro prêmio mais 10 mil, 30 prêmios de mil reais. E depois da vitória de ontem, o Atlético se prepara para o último jogo da semifinal. Mas olha só, vai ter desfalque, viu? O que não deve entrar em campo. O maior campeão mineiro é também o dono da maior sequência de finais de estadual no país. O Atlético chegou à decisão do título nas últimas 15 vezes que disputou o Campeonato Mineiro. Com o resultado alcançado nesta quarta-feira, a marca tem boas chances de ser ampliada. O Galo pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo, que ainda assim avançará para a final. Apesar da ótima vantagem construída no jogo de ida, aqui na cidade do Galo não tem clima de oba-oba. O objetivo é fazer mais um grande jogo e conquistar a vitória para brindar a torcida neste domingo e garantir o Galo pela décima-sexta vez consecutiva na final do Campeonato Mineiro. É uma vantagem, mas não tem nada a ganhar. A gente tem que respeitar todos os adversários que a gente vai enfrentar. É importante a gente buscar vencer este próximo jogo para chegar à final e conquistar este título que a gente tanto espera. O time não vai poder contar com o Hulk, artilheiro da temporada alvinegra, com nove gols. Mas o elenco conta com outras grandes opções. Sacha, por exemplo, tem quatro gols em seis jogos como titular. A união da qualidade e da boa relação do elenco rendeu grandes conquistas em 2021. E é com essa mesma receita que o Galo aposta as suas fichas para seguir ganhando também em 2022. Claro que a gente tem mais um jogo, como eu falei, a gente tem que respeitar todos os adversários, mas seria uma final perfeita. Acho que todo mundo espera essa final, mas como eu falei, a gente tem que fazer por merecer tanto nós quanto o nosso rival garantir essa saída final e depois que isso acontecer a gente vai pensar nesse jogo dessa final se o nosso rival também for. Com a vantagem em mãos e muitas peças à disposição, fica até em aberto a possibilidade de rodar o elenco neste domingo e poupar alguns atletas. Mas se for perguntar, é bem possível que ninguém queira ficar fora. Eu quero jogar. Eu não quero descansar. É importante a gente ter essa sequência de jogos. É ruim ficar muito tempo sem jogar, uma semana sem jogar também, às vezes, é ruim. É claro que quando tem muita sequência de três, quatro semanas seguidas, dois jogos por semana, eu acho que é importante ter esse descanso, mas como está sendo um jogo por semana só esse mês, acredito que é importante a gente estar jogando. Se eu tivesse a opção de escolher, eu queria jogar, não queria descansar agora, mas quem decide isso é o professor, então a gente tem que respeitar e também respeitar a fisiologia, a fisioterapia, para ver o que eles têm para nos passar. Fato é que Atlético e Cruzeiro abriram vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro e podem confirmar presença na final da competição. Com isso, a Polícia Militar e a Federação Mineira de Futebol já conversam para organizar uma final que será com jogo único e torcida dividida, o que não acontece desde 2017. A FMF confirmou que a APM já liberou a situação. A final do estadual está prevista para o fim de semana, do dia 2 de abril, e será a primeira realizada com jogo único, como foi definido do ano passado pela Federação. O patense Nicolau Bontempo Rosa, é um dos pré-candidatos de um reality show exclusivamente LGBTQIA+, e precisa do voto da população patense para que ele possa disputar o reality. Nicolau Bontempo Rosa tem 20 anos e é cabeleireiro, maquiador, modelo e ator. Natural de Patos de Minas, ele é um dos pré-candidatos do Cruzeiro Colorido, primeiro reality show do mundo a englobar a sigla LGBTQIA+, que irá ocorrer em uma ilha em Anglia dos Reis e premiar um vencedor em 700 mil reais. Então, reality show Cruzeiro Colorido é um reality voltado ao público de LGBTQIA+, que é do pessoal da minha comunidade, do meu vale. É um reality show que primeiramente eu sempre tive muita vontade de participar, mas o que mais me deixa determinado e esperançoso de participar é de eu poder mudar a minha vida, da minha família e poder ajudar muita gente, até porque é um prêmio muito grande, com reconhecimento muito grande, tanto aqui no Brasil, tanto quanto fora, e que eu estou muito esperançosa. Nick conta que sempre contou com o apoio dos pais, quando ainda muito novo, se assumiu homossexual. Eu me descobri homossexual eu já tinha cinco anos de idade, até porque eu, na escola mesmo, tinha as piadinhas, tinha bullying, e desde sempre, eu sempre levantei minha bandeira, falei, sou sim, sempre tive um apoio imenso e super importante dos meus pais, que foi o ponto ápice principal da minha vida de me aceitar e sempre poder mostrar para as pessoas que elas devem sim se aceitar do jeito que elas são, devem sim levantar a sua bandeira. participar do reality show é uma maneira que Nicolau encontrou para quebrar preconceitos e dar visibilidade à luta LGBTQIA+. Infelizmente, o Brasil é um país muito homofóbico, um país que mata muito a nossa vida. Eu falo porque eu tenho amigos que já foram apedrejados, eu tenho gente conhecida que foi assassinada, e eu acho muito importante a gente homossexual, lésbica, transexuais, sempre levantar a bandeira sim da representatividade, que é muito importante para nós e para o mundo todo em questão de respeito. O reality show que será transmitido no Brasil, Portugal e Itália funciona nos moldes de confinamento e irá selecionar quatro famosos e dez anônimos. Para ser escolhido, Nic enviou um vídeo para o processo seletivo do reality show. Agora ele está na etapa de votação e precisa de apoio para ser selecionado. Eu sempre tive um apoio muito grande em Patos, tanto em questão das pessoas gostarem do que eu faço, gostar do jeito que eu sou, da minha autenticidade e agora mais que nunca eu preciso muito desse apoio. O apoio é por voto aberto e popular. Tem duas maneiras de você estar votando em mim, que é sim para mim entrar no reality. As duas maneiras são entrar no link que eu estou sempre postando no meu Facebook, nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Quem tiver dificuldade de estar entrando no Instagram, é só jogar no Google Nick Cruzeiro Colorido, apertar em sim e votar e torcer muito para mim entrar. A votação irá acontecer até meados de maio. O link para votar pode ser encontrado no perfil de Instagram de Nick pelo arroba Nicolau Bontempe. Pessoal, por favor, conto com a ajuda de todos vocês. Eu quero ir para esse reality, eu quero estar nesse programa e se tudo der certo e realmente eu entrar que já está tudo encaminhado, estou tendo bastante votos, se tudo der certo eu prometo que eu vou levar o nosso nome de Patos como primeiro patense gay e homossexual a levantar a nossa bandeira, a estar no programa e se eu entrar eu quero votar campeão e trazer esse prêmio para a Patos. Estamos de cá torcendo por você, Nicolau, boa sorte. E depois do intervalo a gente tem a nossa análise da notícia aqui no NTV News. Patos de Minas confirma mais 12 casos da Covid-19. Não há nenhum patense internado em leitos de UTI. Você vai conhecer agora a história da Maria Alves. Ela que mora no bairro Coração Eucarístico em Patos de Minas e está passando por necessidades. Maria Alves tem 61 anos e mora no bairro Coração Eucarístico com seu filho David de 27 anos. Ela queixa que sua casa está bastante danificada e no período das chuvas escorre água por todos os cômodos. Sendo assim, Maria conta que perdeu bens materiais e tem sofrido com seus problemas de saúde que segundo ela se agravam com a situação. Segou guarda-roupa e segou cama, né? A água que entrou por dentro eu fiquei pelejando para puxar, 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 puxar mas não consegui porque ela veio muito na altura da parede. Eu tenho muito problema de saúde que agrava que eu tenho problema de coração eu tenho problema de rins eu tenho problema de escrisofrenia seguida de depressão seguida de cidomidopânico. Maria diz que o filho que mora com ela é servente mas que a renda dele é bastante baixa e afirma também ser aposentada mas pelos vários remédios que tem que tomar diariamente não sobra dinheiro para as necessidades básicas. Uma cesta básica por exemplo ela conta que precisa dividir o valor em duas vezes para conseguir pagar. Eu recebo ajuda assim, né aposentadoria ajuda que eu tenho é aposentadoria mas eu compro muito remédio também às vezes eu acho uma cesta básica em preço mas em conta eu compro para pagar de duas vezes. Sendo assim ela pede o apoio da população patense para ajudá-la em doações de alimentos móveis dinheiro ou como puderem o endereço dela é rua Joaquim Eduardo dos Santos 185 bairro coração eucarístico pode também estar ligando no meu telefone 3814 3852 se você puder ajude essa senhora bom vamos agora atualizar os dados da covid-19 o boletim epidemiológico desta quinta-feira mostra que 12 casos da doença foram confirmados em comparação ao informe anterior os casos ativos subiram agora são 65 pessoas em casa se tratando da doença seis a mais do que ontem apenas um patense está internado ocupando leito clínico e nenhum está em leito de UTI também nenhum óbito foi confirmado tendo então 586 vidas perdidas desde o início da pandemia em patos gímenas quanto a ocupação de leitos públicos por pacientes com a covid-19 temos aí 2,2% 2,22% na verdade de ocupação nas UTIs e 0% de ocupação nas enfermarias a gente mostra também o boletim que aí tem um total de leitos para todas as doenças considerando as redes de saúde pública e privada que está aí com 64,46% para leitos clínicos e 70,83% em leitos de UTI com esse assunto então a gente começa a nossa análise da notícia aqui comigo Odair Cardoso jornalista aqui da casa Odair então nós temos um número bem menor do que nós estávamos acostumados a ver 12 casos inclusos nesse boletim de hoje mas são aí dados de dias passados boa noite para você boa noite Matheus boa noite pessoal de casa olha é uma situação mais confortável do que a gente vivenciou aí você falava disso aqui ontem a gente comentava sobre isso esse boletim nos dá aí um panorama embora tenha aí números de antes mas são números pequenos nos dá um panorama atual do que é essa nossa realidade agora com relação a covid-19 nós temos muito poucos casos aí de covid apenas um patência internado em leito clínico ou seja não temos ninguém em UTI nós temos aí esse número aí de recuperantes em casa que é um número que é um número de casos ativos embora ontem estava em 59 hoje está em 65 é um número muito baixo em relação a outras que a gente vivenciou no início do ano isso nos dá aí uma esperança de que realmente a pandemia se transforme em endemia esses números abaixem hoje mesmo olhando dados do Brasil feitos pela Feocruz levantamento da Feocruz mostrando que o Brasil tem uma redução significativa aí de casos tem uma redução significativa nessas questões tanto de ocupação de leitos como também de mortes de óbitos em relação a covid-19 que nos dá aí um alento que nos dá aí uma alegria e uma expectativa melhor para o futuro de não só passarmos por esses dois anos de pandemia mas termos também aí um cenário de liberação de libertação de toda essa tristeza que o mundo enfrentou e ainda enfrenta por causa da covid-19 e aí em meio a tudo isso a gente poder analisar que há um consenso e aí é 10 a 0 aí para a ciência 10 a 0 para a ciência é um placar larguíssimo porque está provado que as vacinas funcionaram está provado aí que as dicas de quem entende o assunto daqueles que são especialistas no assunto estavam corretíssimas isso prova em meio a um a Omicron que veio deixou muita gente aí infectado mas nem por isso tivemos um número maior de morte do que no ano passado nem por isso tivemos aí o esgotamento de leitos 10 a 0 para a ciência embora nós tenhamos aí uma onda de negacionismo que acabou ficando no passado eles estão aí ainda estão aí entre nós negando a vacina negando que mais de 60 mil brasileiros morreram negando que mais de 60 de 600 mil brasileiros morreram negando que mais de 60 mil mineiros morreram negando inclusive não acreditando que mais de 600 de mais de 500 ou quase 600 pessoas morreram em patos de minas eles negam tudo isso mas o mais importante de tudo não é o negacionista o mais importante de tudo é que a população se vacinou continuou se vacinando e a ciência está vencendo a pandemia e não o contrário não o negacionismo pois é daí desde o início da pandemia nós temos aqui em patos de minas a confirmação de 31 mil 198 casos e contra fatos não há argumentos ainda que você tivesse com um número desse Matheus ainda que você tivesse um erro um déficit dados errados ainda que você tivesse seria um número alto de pessoas que adoeceram é um número alto quer dizer negar tudo isso negar números negar a ciência não nos leva a nada só nos retrocede e ainda bem como eu disse que o placar é favorável para a vida e para a ciência com certeza olha só essa situação tanto quanto inusitada aqui em patos de minas e agora um alerta mesmo para você ficar atento antes de abrir a porta da sua casa para pessoas que se apresentam como agentes de endemias é que uma vestimenta de um servidor aqui de patos de minas foi furtada esta semana então para evitar cair em um golpe é preciso verificar os diversos itens o comunicado do programa municipal de combate à dengue diz que o colete de um agente de endemias foi furtado na madrugada desta quarta-feira por isso o órgão pede que a população exija a identificação dos agentes que realizam as visitas domiciliares eles utilizam uniforme crachá com nome e número de matrícula no colete específico de trabalho em caso de dúvidas o morador deve pedir ao agente para aguardar do lado de fora da residência até que confirme todos os dados repassados por ele por meio do disque dengue 3822 9755 no entanto o programa de combate à dengue chama a atenção para que o fato não prejudique o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti uma vez que os casos da doença apresentam crescimento considerável atualmente em patos de minas a visita domiciliar é a principal ferramenta para barrar a proliferação dos focos do mosquito transmissor da dengue pois é o vestimento um colete como esse que nós acabamos de ver acabou sendo furtado como a gente disse aqui um sinal de alerta mesmo porque alguns meses atrás nós tivemos uma situação semelhante de um crime onde as pessoas acabaram se passando por servidores públicos então é preciso que a população evite que essa situação como esse crime de alguns meses ocorra novamente isso demonstra um respeito isso demonstra também uma maneira muito correta de lidar com a situação que é aí o programa municipal de combate a dengue foi furtado um colete esse colete pode ser usado para golpe e o programa orienta as pessoas o cidadão de patos de minas a ficar muito atento não só de patos como da região mas principalmente de patos de minas porque embora a maioria dos agentes de endemias Matheus sejam conhecidos da população você provavelmente conhece sabe quem é que passa na sua casa mensalmente isso pode servir para a prática de golpe como você falou recentemente a gente teve aqui na praça na antiga praça da rodoviária e não eram nem os coletes originais eram coletes semelhantes segundo as vítimas na época disseram ao pessoal da dengue o pessoal da vigilância sanitária o programa de combate à dengue e aí esse cidadão abriu as portas e eram bandidos que roubaram a casa dele e levaram muita coisa dessa vez ainda não aconteceu mas aí de uma maneira muito honesta o programa municipal de combate à dengue faz esse alerta então esse alerta não vale só por causa dessa questão do furto desse colete que aparece aí na tela como está ali a sua Helene que aparece nessa imagem mostrando exatamente o que o cidadão deve observar que é o crachá que vem ali com o nome da pessoa o nome de inscrição o registro do funcionário e ainda assim se você tiver dúvida pode ligar tem um número para você ligar que é o número do combate à dengue entre em contato lá a gente passou esse número aí na reportagem e as pessoas podem verificar tem alguém aqui na minha porta tem uma pessoa aqui dizendo que é agente de endemia eu queria consultar aqui o número de matrícula dele o nome se puder até manda uma foto sei lá o que e aí quem tiver do outro lado quem vai estar do outro lado vai dizer que sim pode deixar abrir pode não deixar o colete é esse aí essa é a vestimenta tradicional dos servidores do setor de epidemiologia que fazem um trabalho muito bom com certeza a gente precisa aqui elogiar o trabalho da sua Helena e de todo o pessoal lá da Daniela e todo o pessoal lá dos agentes de endemias que combatem a dengue que está aumentando inclusive a nota fala disso aí nós temos um aumento significativo no número de casos de dengue então não é porque aconteceu isso que as pessoas devem fechar suas portas e não deixarem os agentes isso não pode servir de desculpa nem de medo para as pessoas não deixarem essa verificação acontecer dentro de casa porque essa é uma ferramenta importante como disse aí o texto desse alerta do PMCD o que acontece é está na dúvida acha que aquele agente é estranho é desconhecido não é alguém que você sabe quem é liga lá no programa municipal de combate à dengue tire suas dúvidas e deixe entrar aí ou não se você está em dúvida não deixe entrar apenas ligue e verifique realmente se aquela pessoa e assim peça para a espera do lado de fora da casa também dentro de casa não vai adiantar nada você ligar então essas dicas são importantes a gente precisa ficar sempre muito atento quem entra e sai da nossa casa com certeza e como você bem disse a nota da prefeitura também os casos da dengue continuam aumentando aqui em Patos de Minas e é muito importante que a população tenha acesso a esses dados para que os cuidados possam ser redobrados sempre e sempre acabar com esses focos do mosquito aí pois é o Dair olha só moradores voltaram a flagrar vazamento de esgoto em uma lagoa do bairro Coração Eucarístico além desse esgoto nesse mesmo local vários peixes morreram no dia 10 deste mês a nossa reportagem flagrou esse mesmo problema que segundo os moradores não é de hoje vaza aqui constantemente a gente liga eles vêm cá desentopam passam 15 dias 20 dias está vazando de novo a gente torna a falar eles vêm aqui faz uma revisão mas infelizmente daí a pouco está vazando tudo de novo para dentro da lagoa e mata os peixinhos também porque falta oxigênio para eles a água fica pretinha e fedendo muito esses gotos estão vazando aqui já tem meses está vazando aqui eles vêm cá e dão uma olhada e vão embora o lagoa é o lugar que o gado bebe água aí providica tudo na época a Cobasa respondeu o nosso jornalismo e disse que a elevatória está em fase final de implantação e que o extravasamento também pode ser reflexo de um entupimento nas redes coletoras no entanto o acesso à área para realizar manutenção está sendo dificultado pela grande quantidade de entulho depositada por terceiros na região para resolver este problema a companhia entrará em contato formalmente com a administração municipal pois é apesar da resposta o esgoto voltou a transbordar e atingir a lagoa no bairro Coração Eucarístico moradores do local flagraram a ação e foi possível ver que vários peixes apareceram na superfície aparentemente por falta de oxigênio questionada novamente a Copaz informou que o extravasamento de esgoto na área de pastagem localizada nas proximidades da rua Riqueta Maria de Jesus foi corrigido no final da manhã desta quarta-feira e que o problema foi causado pelo estreitamento da rede decorrente de entulho na região por parte de terceiros o que está provocando um esmagamento da tubulação a situação foi agravada pelo lançamento irregular de objetos sólidos nas redes coletoras além disso disse que a fim de corrigir o problema provocado pelo dano na rede de esgoto técnicos da companhia realizarão entre os dias 28 e 31 deste mês a substituição de 300 metros de redes de esgoto a Copasa esclareceu também que a mortandade de peixes no local é reflexo da elevação do rio Paranaíba com a cheia o manancial atingiu a região formando uma lagoa temporária quando o seu nível começou a baixar os peixes foram presos no local sendo assim morrendo em decorrência da evaporação da água será mesmo Dair que o esgoto ali duas vezes segundo a Copasa por entampimento dessas vias ali onde escorre o esgoto não pode aí ter provocado a morte desses peixes precisa de uma avaliação precisa de um estudo sobre isso a gente precisa analisar essa situação toda mas o fato é Matheus que aí vazamento de esgoto e despejo de esgoto como foi verificado não pode acontecer independente do problema que for da situação que for isso é algo que a gente não pode aceitar que continue acontecendo porque mesmo que não tenha provocado a mortandade dos peixes provoca outros impactos ambientais nessa região aí e não é de agora que essas reclamações vêm sendo feitas essas denúncias e a Copasa cada vez mais a Copasa que não está num bom momento em relação ao município em meio a um processo inclusive de possível interrupção ou quebra de contrato ou encerramento de contrato precisa ficar mais atento a essa situação porque também colocar a culpa só nesse resíduo que acaba provocando um possível entupimento não é motivo total para essa situação acontecer não é preciso que medidas efetivas aconteçam para que mesmo numa situação como essa o descarte regular ou essa poluição não venha a acontecer dessa maneira com impactos ambientais aí que provoca muitos prejuízos para o meio ambiente pois é Odair a gente faz uma pausa rápida aqui no NTV News e já já depois do intervalo a gente já segue com a nossa análise da notícia é um minuto só a gente volta já foi levado a júri nesta quinta-feira o Alisson Fernandes Araújo ele é acusado de tentar matar Felisberto Eduardo Roque Versiani em 9 de outubro de 2011 a tentativa de homicídio ocorrida na noite de 9 de outubro de 2011 teria sido motivada por uma dívida de 4 barras de chocolate que o condenado Alisson Fernandes Araújo na ocasião com 21 anos devia para a vítima Felisberto Eduardo Roque Versiani os dois discutiram por volta da 1 da madrugada na rua Iguaçu no bairro Lagoa Grande quando Felisberto teria pego o boné de Alisson para quitar a dívida o caso hoje envolveu uma tentativa de homicídio inicialmente qualificado pelo motivo fútil em que a vítima ela cobrou uma dívida do autor do crime uma dívida de alguns chocolates algumas barras de chocolate constava que 4 barras de chocolate e aí o autor do crime ele não quis pagar a dívida ele se negou a pagar a dívida naquele momento e aí a vítima subtraiu o boné dele e não quis devolver e nesse né nesse contexto iniciou-se aí uma discussão depois um empurra e empurra e aí o autor que tinha uma faca com ele sacou e cravou então no peito da vítima deu uma facada no peito da vítima e aí conseguiu depois escapar o júri reconheceu a tese da defesa de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção após ter sido provocado pela vítima o Alisson Fernandes Araújo inicialmente seria condenado a 6 anos porém teve a pena reduzida para 3 anos e 4 meses a ser cumprida em regime aberto a pena então aplicada hoje ela foi reflexo do reconhecimento pelos jurados de que a vítima ela provocou o autor no dia dos fatos fazendo essa cobrança e depois a própria briga o empurro-empurro que aconteceu e aí por conta disso e também porque o crime foi tentado a vítima ficou internada se não me engano acho que 5 ou 6 dias no regional e depois recebeu alta aí por conta disso os jurados entenderam então que aplicava-se o chamado homicídio privilegiado que é uma causa de diminuição da pena quando o crime é praticado depois que a vítima provoca o autor a pena sentenciada será cumprida por o Alisson em prisão domiciliar o autor não estava preso e também vai continuar solto porque a pena aplicada ela fica abaixo de 4 anos o regime inicial de cumprimento da pena vai ser o aberto e também o magistrado o juiz presidente não verificou a presença das hipóteses de prisão preventiva não tem um risco a ordem pública até porque ele não tem antecedentes não tem nenhum tipo de registro nos autos de que ele possa representar algum perigo para alguém mas o autor do crime vai então vai responder recorrer em liberdade após o arquivamento da denúncia contra o vereador Vitor Porto pela câmara uma nova denúncia foi protocolada no ministério público o pedido de cassação contra o vereador Vitor Porto feito pelo educador físico Hudson Iris foi arquivado em 16 de dezembro de 2021 após rejeição da câmara municipal por 14 votos segundo Hudson o vereador não cumpriu uma promessa de cargo que teria sido feita a ele quando Vitor ainda pleiteava pelo cargo na câmara municipal três meses depois o educador físico protocolou no dia 23 de março a mesma denúncia no ministério público o prazo que teve que acontecer foi o prazo onde teve que juntar os documentos eles tem um respeito para analisar o caso isso só mostra a competência dos promotores que vão julgar o caso e todo o pessoal que trabalha lá tendo em vista que o pessoal do ministério público e o pessoal da câmara municipal é paga com o dinheiro do povo porém a tratativa que teve lá na câmara municipal foi rápido porém sequer ligaram para minhas provas pelo que estava sendo a minha denúncia já diferente do pessoal do ministério público estão analisando o caso estão analisando as provas estão verificando toda a questão da documentação isso aí leva um tempo tem um prazo para correr então por isso dessa questão de por que no ministério público levou esse tempo e por que na câmara municipal foi rápido Hudson ressalta que apesar da similaridade com a denúncia que resultou na cassação do vereador Lázaro Borges em 18 de novembro do ano passado a câmara municipal teria tratado a denúncia feita por ele contra Vitor Porto de maneira diferente o pessoal ficou vendo a questão do seu interesse próprio não levaram a sério a questão da denúncia do que aconteceu de todo o caso do que foi acordado entre eu e o vereador Vitor Porto toda a nossa história todo o nosso envolvimento isso aí eles não levaram em conta o educador físico afirma se sentir injustiçado e disse que agora irá esperar pelo parecer do ministério público ele se alienta que ainda não precisa de um advogado e que dispõe de testemunhas que irão colaborar com a denúncia eu estou buscando algo que me aconteceu que eu fui injustiçado e eu acho assim quando tem algo ilegal acontecendo tem que verificar aqui fora vai fazer uma fila de advogados assim como a questão de testemunhas eu tenho por volta de 5 testemunhas ou mais nome, telefone endereço que no momento certo elas vão falar tudo tem o seu momento tá ok? em contato com o parlamentar Vitor Porto ele notificou a reportagem da NTV que confia que o desfecho da denúncia protocolada ao Ministério Público será o mesmo do pedido de cassação arquivado no ano passado devido ao fato de não haver veracidade nos fatos expostos por Hudson Wiris O projeto de lei que permite que os vereadores escolham o próprio salário foi aprovado por 11 votos na Câmara Municipal nesta quinta-feira Foi aprovado por 11 votos na Câmara Municipal de Patos de Minas o projeto de lei que permite com que os vereadores escolham o valor do próprio salário dentro de um teto estabelecido pelo mínimo de um salário mínimo e o máximo de R$ 10.109,30 que é o salário atual dos parlamentares Quem traz mais detalhes sobre isso é o presidente da Câmara o vereador Ezequiel Macedo Na verdade essa resolução já tinha sido apresentada aqui na casa inclusive tinha sido um pouco mal interpretada porque existe um limite não é o vereador ao seu critério escolher o seu salário existe o mínimo e o máximo que é o que nós recebemos hoje a resolução não estava na pauta porque ela estava com pedido de adiamento de discussão e a gente não podia prever que o vereador devolvesse hoje devolveu por isso ela entrou em votação e agora votar teve emendas nessa resolução que dá oportunidade a qualquer momento o vereador fazer a escolha faça o pedido à mesa diretora e faça a escolha entre esse mínimo e o máximo como eu disse que é o salário o subsídio que recebe hoje e ela não precisa passar pelo executivo já foi promulgada é uma resolução da casa já entra em vigor o projeto é de autoria dos vereadores Mauri da JL Gladstone enfermeiro Bartolomeu Ferreira Vicente de Paula Nivaldo Tavares e Ezequiel Macedo ele estava sob vistas e o procurador aqui da câmara André Franco trouxe detalhes do que mudou em relação à constitucionalidade do mesmo na verdade é de autonomia do vereador pedir consultar nós do jurídico e quando o projeto estava na CLJR que é a comissão de legislação justiça e redação foi requerido o parecer jurídico e nós como procuradores realizamos ele no sentido de que da maneira que a resolução estava sendo feita para aprovação imediata ele seria inconstitucional que a constitucional prevê que o ser aprova o subsídio do vereador para a próxima legislatura então o que ele poderia aprovar mas com validade para 2025 nós fizemos o parecer nesse sentido o nosso parecer é meramente consultivo os vereadores não são obrigados a seguir e eles apresentaram um recurso falando sobre o princípio da economicidade o princípio da economia do gasto público e que teria valor condicional também essa resolução de efeito imediato e assim eles levaram a plenário o nosso parecer e o recurso apresentado por eles e foi votado pela grande maioria derrubando derrubando não não acatando o nosso parecer jurídico e eles aprovaram a resolução então agora é questão só de o presidente assinar promulgar e vai ter validade imediata vale ressaltar que dois parlamentares estavam ausentes sendo eles Vitor Porto e o José Luiz Borges e que três vereadores votaram contra sendo eles Cabo Batista Itamar e William de Campos com imagens de Gustavo Brito eu sou o Caio Machado para o jornalismo da NTV Pois é Odair Cardoso temos aí então os vereadores podendo escolher entre o salário mínimo que seria de aproximadamente R$ 1.202 a podendo chegar a R$ 10.000 e um pouco também que é o atual salário que eles recebem claro que tem os descontos ali mas de verdade é algo tanto quanto como a gente sempre pode dizer aqui política existe uma questão de inconstitucionalidade Matheus que inclusive o procurador jurídico falou e alertou porque é o papel dele fazer isso duas emendas foram colocadas e por isso levadas a plenário e aí votadas mas a questão fora todas essas questões legais e aí já foi votado isso não precisa ser promulgado o prefeito não precisa o executivo porque é uma coisa do legislativo é um projeto que não depende disso é a própria Câmara que define mas aí tem uma questão eu fico imaginando que esse tipo de ação que esse tipo de iniciativa como isso é recebido pela população de que maneira que a população vê isso porque de verdade eu imagino que todas as pessoas que votaram para renovar a Câmara e até votarem quem se reelegeu imaginavam que em meio a uma pandemia em meio a crises onde as pessoas passam necessidades que o salário dos vereadores seria pelo menos ou pelo menos ocorreria uma iniciativa de redução do salário do legislativo uma redução efetiva que é prevista pela Constituição e que só pode ser feito se fizer nessa gestão vale para a próxima é o que diz a lei mas aí e a população acaba esperando por isso mas o que vem é a possibilidade de cada um dizer quanto vai ganhar seja de mil e duzentos reais a dez mil e vai ficar o que? uma disputa? não, eu vou ganhar só sete ele está ganhando oito então eu sou melhor do que ele porque eu estou ganhando menos quer dizer é uma situação assim que não não me deixa satisfeito não deixa a população satisfeita pode ser o primeiro passo acho até veja bem acho até que a ideia e a intenção é boa por parte dos vereadores que propuseram mas eu não consigo enxergar e aí se eles pudessem me explicar eu gostaria eu não consigo enxergar há uma efetividade um resultado maior para isso porque vai um ou outro diminuir aqui diminuir ali se é que isso vai acontecer porque também ali depende de cada um dos vereadores mas pensando na economia pensando num gasto menor porque se você for pegar câmara por câmara não só passa se passa por a situação de ter aprovado essa lei mas todas a maioria das câmaras dos municípios de Minas que são câmaras que gastam muito as populações querem é que reduza isso é que os governos é que os poderes possam aí ter um gasto menor do que eles gastam com os seus servidores aí e outra coisa é defendido por muita gente e eu concordo eu acho que o salário de vereador teria que ser o menor possível de verdade acho que deveria ser menor até porque todos tem uma outra função e isso não deveria a questão da vereância a questão da câmara do parlamento não deveria ser um salário tão atrativo para que atraísse desejos a quem diga inclusive que se o salário for menor pessoas desqualificadas se candidatariam e as qualificadas não iam querer um salário como esse o que é um absurdo pensar dessa maneira mas enfim nós temos uma situação voltando para essa aprovação de hoje nós temos uma situação de que o vereador pode escolher entre o mínimo e o teto máximo da câmara mas de que maneira isso vai realmente resolver uma situação ou melhorar aí os gastos que a câmara tem com todos os vereadores eu não vejo medida efetiva nisso tomara que tenha aí um resultado melhor do que eu imagino tomara que todos digam assim não vamos vamos baixar para mil e duzentos reais todos nós vamos receber só um salário mínimo porque a gente está vendo que a maioria das pessoas ganha pouco e não tem um segundo trabalho como nós temos e não são e não são aí pessoas que tem outras atividades na vida acho que isso não vai acontecer mas enfim sonhar não é impossível está votado deve ser promulgado nos próximos dias e cada vereador poderá escolher então o seu salário que venha a essa medida aí e que me contradigam e que possa ser efetiva eu não vejo efetividade de diminuição de redução de valores de gastos só com essa medida não pois é Aldair caso queiram ganhar um pouquinho mais quem sabe o salário pudesse ser baseado também na produtividade de cada vereador quem sabe assim a gente teria um salário baseado no menor ou no maior quem sabe né mas aí apareceu um monte querendo trocar a lâmpada fazer um projeto de lei para trocar uma lâmpada lá no bairro então vejamos o que acontece nos próximos dias o Adelio Tevereiro vai ficando por aqui o Adair Cardoso obrigado pela sua participação amanhã a gente está de volta amanhã a gente fala mais lembrando que às onze e meia da manhã estaremos no Trinta Minutos trazendo muita informação para vocês boa noite até amanhã boa noite Odair obrigado pela sua companhia e até amanhã boa noite e até amanhã e até amanhã